Membros da Associação de Transporte Escolar de Poços se reuniram no Estádio Ronaldão com faixas e bexigas e saíram em carreata até o Hemocentro para doação de sangue. A iniciativa reuniu os motoristas com um único objetivo, ajudar. Tentar alertar e conscientizar a população da importância da doação de sangue. Hoje aqui deve ter em torno de 20 vans que vão fazer essa carreata. E o pessoal que vai doar são os próprios motoristas, familiares, colegas, pais de alunos que a gente transporta. A gente está fazendo uma corrente aí. Devido a mudança de temperatura, o estoque no Hemocentro caiu em quase 40%. Para a captadora, essas ações são fundamentais para elevar o estoque e salvar vidas. Isso já é esperado em toda a rede. Todo ano a gente já espera e a gente procura parcerias para isso mesmo, para a gente poder suprir essa queda que dá no estoque. A gente já caiu mais ou menos uns 40% esse estoque. Para os motoristas, a ajuda é gratificante, pois muitos até já precisaram. Tem uma importância muito grande, né? Porque é uma vida que a gente está ajudando a salvar, né? Ainda mais no trânsito, né? O pessoal se machuca e sempre... Eu já precisei. E é bom a gente estar doando sempre, né? É muito importante, além de ser para nós e para quem está precisando de sangue, né? Que isso aí é vida, né? Uma pessoa adulta possui, em média, 5 mil litros de sangue. Em uma doação, são coletados no máximo 450 ml. Ou seja, é menos de 10% de todo o seu sangue. Uma pequena amostra que ajuda a salvar muitas vidas e é bem fácil ajudar. Quem doa salva até três vidas, né? E o sangue é um medicamento que não se compra. É só através de doação das pessoas mesmo que a gente consegue obter esse medicamento tão importante. É muito importante. É muito importante. É muito importante.